E o Sindicato dos Policiais Civis e Servidores do ITEP do Rio Grande do Norte vai recorrer da decisão do desembargador Cláudio Santos de suspender preventivamente qualquer movimento grevista. Da redação, Rafael Cruz é quem traz as informações. Bom dia, Rafael. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane. Bom dia a todos que nos assistem no Encontro com a Notícia. A categoria havia decidido entrar em greve já a partir dessa semana, mas preferiu suspender o movimento devido à notificação judicial. Em caso de descumprimento, o governo está autorizado a descontar os vencimentos dos servidores pelos dias parados. Estabelece uma multa de até R$ 10 mil por dia para os diretores do sindicato. O desembargador argumentou que a atividade exercida pelos policiais civis e servidores do ITEP é fundamental para a segurança e manutenção da ordem pública. O setor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis tem até cinco dias para recorrer. Uma das principais reivindicações da categoria é que o projeto que trata do novo Estatuto do ITEP seja encaminhado à Assembleia Legislativa. O documento também foi assunto de reunião no Tribunal de Justiça na última semana. De acordo com a nova direção do ITEP, existe a necessidade de uma nova avaliação em alguns pontos do documento, como o fechamento de plantões para os peritos. Da redação, Rafael Cruz, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Rafael. E aí, Jânio, vai poder ter greve ou não vai poder ter a greve? Olha, Mariana, o serviço público, quando determinada categoria paralisa os trabalhos, em tese se economiza. Se economiza papel, se economiza telefone, se economiza tinta de impressora, se economiza combustível. Ao contrário de uma empresa privada, que quando os trabalhadores param, deixam de produzir, e a empresa tem prejuízos, no serviço público, ela economiza. Como estratégia, como eficácia, para mostrar que estão sem condições de trabalho, o mais eficiente não é parar de trabalhar. É trabalhar pelo menos o normal e mostrar que está faltando papel, que está faltando tinta, que está faltando combustível. Aí tem o apoio da sociedade. Se trabalhar um pouco mais, aí mostra que está se superando e a cobrança da sociedade é muito maior. Eu acho que a atitude do desembargador, a decisão, principalmente do desembargador Cláudio Santos, ela é correta. Porque, nesse caso, aquele pretenso prejudicado, que é o Estado, é o beneficiário, economizando. E quem mais sofre, quem mais se penaliza, é a sociedade, que precisa desse serviço público. No caso da Polícia Civil, a gente está acompanhando esse impasse. Mas tem um outro também preocupante, a Polícia Militar. Que, nessas situações que a gente vê, de perturbação da ordem pública, de congestionamento do trânsito provocado por manifestações, por protestos, ela é a primeira a ser acionada, aquela mão forte do Estado, para que a sociedade não tenha prejuízos. Então, é inaceitável, fica difícil aceitar que exatamente a Polícia Militar, para expor uma insatisfação, um desconforto, encontre apenas como forma de comunicar à sociedade a ação de paralisar o trânsito, como fizeram ontem. Não é por aí, minha gente, não é por aí mesmo.